Daniel foi escolhido pelo público para entrar na casa no BBB Isso mesmo após uma passada pela casa de vidro e ter informações certas do que acontecia no jogo Mas parece que de nada serviu, pois ele já estava sendo envolvido em polêmicas que já existiam no jogo antes mesmo dele entrar Antes de mais nada eu quero pedir que você deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal E claro, compartilhe o link da notícia para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do BBB No Instagram você acompanha tudo em tempo real, Erickson Cabral e WebTV Angolana Daniel vem sendo criticado pelo público, mas uma atitude dele pode significar a expulsão dele do reality Já que o público está acusando Daniel de ter pego em uma parte íntima de Gisele sem a sua autorização No vídeo Daniel passa a mão na perna da Gisele e ela retira imediatamente A polêmica envolvendo Daniel e Gisele não é recente Ultimamente Daniel tentou até beijar Gisele sem o seu consentimento Já Gisele até o momento não se pronunciou A produção do BBB também não falou nada Mas provavelmente, como foi em todas as outras vezes Gisele deverá ser chamada ao confessionário E será perguntada a ela se ela realmente se sentiu assediada Vale lembrar que no BBB esta não é a primeira vez que uma situação dessas acontece Já aconteceu outra vez com Pyong e também aconteceu com Patricks Mas e aí vocês, o que acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha com exclusividade aqui na sua WebTV Angolana Eu vou ficando por aqui galera, fui!